Já estamos voltando de novo, pronto. Olha uma frechadinha dessa máscara. Ixi, entrou o neutro. O que é isso? Ele está errando a marcha. Pois é, vamos embora. Puxa esse ferro. Ei, vamos meter o louco aqui. Careca está na área, Careca 2 está na área. Vai para o canal e é de coxa. Vamos pegar a suave, hoje que eu não estou apropriado para treinos não. E vai ser na moralzinha. Começou no agachamento? Agachamentozão. Galera, como sempre aqui, a gente vai fazer um pedacinho de cada exercício. É só para vocês não ficarem sem vídeo. Viu? Já vamos começar aqui com o tapete. Quando tiver uma carga já considerável, a gente tem que fazer o outro. É, aí eu peço para ele parar. Começa. Galera, o Patrício vai na pisadinha porque o objetivo dele é só mesmo praticar atividade física, viu? O fisiculturismo, essas coisas, ele não mancha muito não. Só praticar atividade física e só. É, aí eu peço para ele. Galera, é o seguinte. Não vou meter carga, porque está treinando eu e o Patrício. E eu não sei como é que ele executa aqui no leg, não sei como é que... Enfim, ele não está treinando pesado, como eu já falei para vocês. Então, se eu for meter o que é para colocar aqui, aí vai ficar chato. Porque o tiro e bota de peso aqui vai consumir todo o nosso tempo de treino. Então, quando chegar a carga para ele aqui no limite dele, eu vou adicionar mais algumas coisas. E só. Antes que vocês vejam aí, digam... Ah, está treinando leve, né? Roupinha de manhinha salvou. Se não, já era. Não ia ter treino, não. É, meninada. Roupinha de manhinha. Roupinha de manhinha. Roupinha de manhinha. Roupinha de manhinha. Não colocou mais peso, porque a máquina não cai. Roupinha de manhinha. Roupinha de manhinha. Oi? Treinozinho com máscara é outro. Treinozinho com máscara é outro. É assim mesmo. Metei macho agora aqui, ó. Extensora. Não fui para o rec machine com ele, porque a minha coluna não presta para nada. Então, a gente vai para a extensora. De extensora a gente vai flexora Ainda estou com medo lá Do incinente que aconteceu, mas Dá pra ir Ainda estou com medo Flexora Está leve Estou fazendo unilateral Morrendo de medo Muito medo de acontecer O que aconteceu da outra vez Mas não aconteceu não Galera, nós vamos para a adução agora Eu e o Patrício Adução, depois de adução Adução, depois de adução A gente vai para gêmeos em pé Gêmeos sentados E depois a gente vai para ombro Tá, não, é conversa Zoada, é conversa dele Galera, bora agora Para gêmeos em pé Tacar o pau no gêmeos em pé Depois gêmeos sentados E aí a gente começa no Deutório Sacou? Vamos embora Empurrar a barca aqui A gente vai para gêmeos Galera, bora agora O que é isso? Coltando o Patrícia Vai pra trabalhar aqui Rapaz, o danado do Patrícia Não abre não, viu? E aí, Patrícia? Dá? Dá É guerreiro, o bicho é frechadinho, viu? Como é, Patrícia? Não sei amanhã O negócio é hoje, campeão Simbora O cara se acostuma com outra máquina Mas vem pra cá, fica brincando O cara se acostumou com outra pegada Muda de máquina Muda, pô Porque lá na Belos Lá é na corrente, é pesado A mecânica lá da máquina é diferente É menos peso que isso aqui, ó E se torna bem mais pesado É Se torna bem mais pesado Pra falar a verdade Ele não usa essa máquina Os gêmeos aqui Assim, dessa forma O gêmeo lá é peso Adquirido, é colocado, né? Peso livre Peso livre Muito bem Aí, meu irmão Lá é 100km pra cima Sabe, é pra arrombar mesmo Aí eu já tô acostumado lá Vem pra cá, fico Mas é assim mesmo, é bom Vou começar agora por trapézio Trapézio, colimento Trapézão Depois de trapézão Atariúli Eu não sei se o peso do Patrícia vai ficar aí Eu vou aumentar Vou tentar aqui com 120 Mas eu acho que a mãozinha de moça Não vai conseguir segurar, não A última do Patrícia Patrícia não mete só com o moto, não Com o treino também Bora, monstro Bora, Patrícia Vamos começar nessa pisada Sim Pega mais fechado só um pouquinho Pode chegar junto Boa, vai Mais uma vez O Patrícia não treina pra competir, viu Treinamento de Patrícia suave Apenas pra manter a qualidade de vida dele Envolvimento medial Ou elevação lateral Como vocês quiserem Bota pouco pra acabar Primeiro Primeiro Pachariores? Primeira. Primeira, bem executada. Agora eu vou sofrer ele, que eu já tô morrendo. Já para falar? Pode falar. Galera, finalizamos mais um treino. Eu e o Patrício, treinozinho bom, show. Só o bagaço. Quem, então, o bagaço? Eu. Isso é mentira, gente. Isso é conversa. Eu e o Patrício terminamos mais um treino de coxa e ombro. Foi top. Quase não consegui treinar porque não achei a roupa. Peguei uma roupa de mãe. Mas é isso. Ei, brigadão, Patrício, pelo treino. Valeu, parceiro. Até a próxima. E não deixem de seguir lá o Instagram do Patrício. Mais uma vez, antes que vocês comentem alguma coisa. Ah, o cara isso, o cara aquilo. Ele não treina para competir. Ele treina apenas por treinar. Ele gosta de atividade física. Só. Tá bom? Então é isso. Fica com a gente aí. Dá o like. Finalizando esse treino. Treino e fui. Até o próximo. Valeu.